Oi, gente, eu tô trazendo mais outro vídeo aqui, mas agora eu tô com ele. Eu consegui! Tá caçando, tá caçando, minha maçinha. Vai ficar essa coisa. Essa coisa aqui, ó. Olha, minha maçinha. Ó, agora a meta de likes vai ser 20 mil likes. 20 mil likes. 20 mil likes. 20 mil likes. Vamos lá, eu vou dar 20 mil likes. 20 mil. 20 mil, minha maçinha, ó. Minha maçinha, tá muito boa. Eu tô falando só, gente, mas tá muito boa. Tá muito boa, tá muito boa, tá muito boa. Eu tava vendo a página. O quê? Eu tô gravando um vídeo. Não, eu vou gravar um vídeo aqui. Eu tô gravando já, já tô gravando. A meta de likes é 20 mil... 20 mil likes. Eu quero 60 mil. Não, 20 mil likes. 20 mil likes. Vou fazer uma minhoca. Vou fazer uma minhoca. Isso que caiu. Aqui, a minhoca. A minhoca ficou muito boa. Agora eu vou ficar um sapo. Eu vou fazer uma boquinha. Aqui, ó. Aqui, ó. Oi, gente. Vou ficar com um bigode. Um bigodinho aqui. Vamos ficar com um bigodinho. Um bigodinho aqui. Vamos ver. Um bigodinho aqui. Um bigodinho aqui. E aí, você vai ficar com um bigodinho aqui. E aí, a gente vai dar um gigante. Um grande de gente. Um grande de gente. Então, eu vou fazer uma boa de gente. E a gente vai lá, isso é muito bom. Eu vou bater essa aí. Eu nunca consegui chegar. Eu nunca consegui. Não vou falar disso. Mas eu também o que? Deixa ela aqui, ó, porque ela vai parar. Gente, viu o que? Vou fazer um lacinho. Vou fazer um bigode. Toma sério, vou fazer um bigode. Vou fazer um bigode agora. Senhorita, eu sou... Senhorita, eu sou o bigode. O bigode, o bigode vai cair, vai cair. Gente, vem aqui, gente. Gente, aqui. Vocês, vocês. Você é no celular, mas não tem microfone. Pra escutar melhor. Eu tenho que falar... Meu pai tá bonito. Por isso que eu não tô falando nada. Porque aqui fica melhor. Massinha. Ainda bem que aqui tem espelho. Mamma mia. Tô com medo. Meu bigode. Cadê meu bigode? Aqui. Deixa eu não ligado e fui embora. Gente, tá muito bom esse vídeo. 20 mil likes. É, 20 mil likes já tá bom. Porque eu tô... 20 mil likes. Ó, vocês se escolhem. 20 mil likes ou 30 mil... 30 mil. 30 mil likes. Você tem que fazer... Ai, minha merda. Deixa o like. Vocês não tá vendo a cobrinha, mas ela vai passar por aí. Gente, é muito massa esse vídeo. Esse vídeo. Esse vídeo. Esse vídeo. Esse vídeo. Esse vídeo. Tá muito massa. Não quero. A meta. Agora. Gente, é... Vocês. Vai ter que bater. 40 mil likes. Agora. Tchau. Tchau.